Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também esteja tudo bem. Hoje eu trago pra vocês esse sabão maravilhoso. Você tá me visitando hoje pela primeira vez aqui na plataforma do YouTube? Muito prazer, o meu nome é Laudiceia, do canal Lauderapia Produtos Caseiros. Seja muito bem-vindo e aproveita e se inscreve no canal pra não perder nenhuma receitinha. Receitinhas fáceis, rápidas e econômicas. Muito maravilhoso, como esse sabão. Que eu fiz com 3 litros e meio de óleo. Me rendeu mais de 5 quilos de sabão. Vocês querem o passo a passo certinho? Então vamos parar de conversa e bora pra receita. Bora lá? Oi gente, vamos começar mais uma receita. Hoje eu trago pra vocês uma receita com 3 litros e meio de óleo. Óleo de fritura. Laudiceia, mas óleo de fritura de que? Essa cor aqui. Gente, isso aqui é um óleo de fritura de peixe. Foi frito só peixe nesse sabão. Isso aqui não tá com aquele cheiro forte não, sabe gente? Mas vou ser franca com vocês. Eu nunca fiz sabão com fritura de óleo de peixe. Então, eu ganhei esse óleo. A pessoa que me vendeu falou que foi só peixe que fritou nele. Perguntou se eu queria comprar. Então eu aceitei o desafio e comprei. Então nele aqui tem 3 litros e meio de óleo. E aqui eu tenho 100 ml de água sanitária. Onde eu vou colocar, antes de começar a receita, tá gente? A gente coloca água sanitária pra gente tirar um pouco do cheiro desse óleo. Que apesar que o meu, como eu expliquei, não tá com cheiro forte não. Gente, eu nem sei. Eu já cheirei tanto essa água sanitária e eu não tô sentindo cheiro de água sanitária. Ou meu nariz tá ruim, né? Ou essa água sanitária já tá vencida. Porque aqui em casa é muito difícil de usar água sanitária. Então, vai ser de uma dessas duas. Ou eu tô com o nariz mesmo ruim, porque eu também não senti o cheiro forte de peixe nesse óleo. A gente sente, a gente vê que é óleo frito, é peixe mesmo frito nesse óleo. Mas nem aquele cheiro forte não, sabe pessoal? Então, aqui eu tenho 3,5 litros de óleo. E se vocês vão fazer e não for óleo de peixe, e vocês não quiserem purificar o seu óleo, não precisa, tá gente? Isso aqui, a água sanitária, não é um ingrediente. É opcional, tá bom? É um produto opcional. Aqui eu tenho 500 gramas de soda cáustica. 96,99 em escamas. Que é a soda que eu trabalho, né? Que eu sempre aviso pra vocês. Dissolvida em 500 ml de água. Não precisa deixar a soda descansar não, tá gente? Pra esse tipo de receita, vocês não precisam deixar a soda descansar pra começar a receita não. Ok? Então, 500 gramas de soda, 96,99 em escamas, dissolvida em 500 ml de água. Lá você é porque sempre você fala a porcentagem que você usa a sua soda. Porque, gente, muita gente pergunta, e quanto é que eu faço com a soda 70%? Eu não trabalho com essa soda 70%. Então, eu não passo a quantidade de uma coisa que eu não trabalho. A soda líquida, eu não trabalho com ela. Só que eu já sei, né? Já me explicaram, já... Pessoas que trabalham mesmo no ramo de sabão, já me dizem que a soda líquida, pra sabão feito com óleo, sem ser sabão de álcool, é 200 ml de soda líquida, 50%, é 200 ml pra cada um litro de óleo, tá? Aqui tá a minha máscara, ó. Já botei aqui, que eu fui dissolver a soda, e já vou colocar aqui no rosto. Vamos mexer aqui. Vamos ver, né? Se ela vai dar ponto rápido, né? Se ela vai dar ponto de saponificação rápido. Qualquer coisa, eu tô com o auxílio do mix aqui, tá, gente? Pra não ficar um vídeo muito longo, aí eu vou, uso o mix só pra dar uma acelerada aqui na receita. Aqui a gente mexe ele. Já tem 4 minutos que eu tô mexendo esse sabão. Aqui, gente, eu tenho uma jarra, né? E aqui eu tenho meio litro de água. Água em temperatura ambiente, da torneira mesmo, tá? Meio litro de água. Parece que ele vai dar ponto de saponificação bem rápido, viu, gente? Já tá bem mais grosso. E aqui eu tenho bicarbonato, bicarbonato de sódio, tá, gente? Muita gente pergunta, qual bicarbonato você usa? Aquele bicarbonato culinário, tá? Bicarbonato de sódio. Olha, uma colher, uma colher, duas colheres, três colheres, quatro colheres, porque esse sabão é um sabão de bicarbonato, então vão caprichar nas colheres, né? É, quatro colheres de bicarbonato, e pra mim deixar esse sabão bem sequinho, bem duro, do jeito que eu gosto, eu vou colocar aqui, misturado esse bicarbonato, uma colher, olha a colher, viu, gente? Colher cheia, uma colher, duas colheres, três colheres, quatro colheres de sal, sal de cozinha, tá, gente? Aquele sal que a gente usa pra fazer nossa comida. Opa! Gente, eu até deixei aqui pra mostrar pra vocês, foi três jarrinhas dessa e meia de óleo, tá? Que deu três litros e meio. Tirar ela daqui que ela tá atrapalhando. Aí aqui a gente continua mexendo sabão e automaticamente mexendo o bicarbonato e o sal. Gente, um sabão feito sem nenhum corte até o momento, tem sete minutos que eu tô mexendo esse sabão, então agora eu vou colocar essa mistura aqui. Meio litro de água, quatro colheres de bicarbonato e quatro colheres de sal, como vocês viram aqui, né? Eu coloquei aqui na presença de vocês. A água em temperatura ambiente, tá? A água que eu resolvi a soda também foi em temperatura ambiente. Aí vamos colocar aqui agora nessa mistura. E vamos mexer agora até saponificar mesmo. não gosto de cortar o vídeo, gente. Se você estiver gostando dessa receita, já deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha, comenta, você está com alguma dúvida sobre essa receita ainda, pode deixar nos comentários que eu responderei as suas dúvidas, tá, pessoal? Sem problema nenhum, porque às vezes passa batido mesmo, por mais que a gente tente fazer um vídeo super detalhado, sempre passa alguma coisa batida. Então, se eu não esclarecer aqui, pode deixar nos comentários que eu responderei vocês nos comentários, tá? gente, eu trabalho no YouTube, na plataforma do YouTube, tá? Meu canal é canal Láu Terapia para os Caseiros, então, nas redes sociais, páginas de Facebook, páginas nas redes sociais, eu só trabalho com o YouTube, tá? Se vocês verem meus vídeos sem link ou sem o link do YouTube, que não seja o link do YouTube, não foi compartilhado por mim, tá, gente? Porque está acontecendo isso, está me chateando bastante, tá? Atrapalha o trabalho, nosso trabalho, né? Que é o trabalho do YouTube, né? Que a gente tenha o trabalho de fazer uma receita, tudo, e chega, aquela pessoa pega prontinho e fica compartilhando, dizendo que é dela. Então, gente, não compartilhe esse tipo de vídeos, tá? Se não tiver, eu tenho a minha página, eu tenho o meu grupo, tem muito grupo bom, viu? Tem muito grupo, grupos honestos no Facebook, mas não é todos, não, tá? Tem uns que estão compartilhando meus vídeos sem ser o link do YouTube e tem páginas que estão cortando meus vídeos, tá? E não deixa a... não deixa os créditos para o canal Lauderapia. Aí, aqui, gente, como vocês estão vendo, tá? Eu falo isso para vocês porque é com vocês que eu tenho que conversar sobre isso, né, pessoal? Olha, aqui vocês estão vendo, ele está já bem engrossando, então, eu vou vir agora e colocar mais uma coisa para ficar mais cheiroso ainda, tá? Porque ele já está bem mais grosso, já está com dez minutos que eu estou batendo nesse sabão, tá vendo, gente, como é bom às vezes a gente não cortar o vídeo porque a gente sabe todinho, para não sujar que eu vou colocar aqui, vou colocar cem ml desse desinfetante, tá? Esse aqui não é aquele freste limo, não, é só o freste branco, mas pode ser também, mas eu não tenho esse, pode ser qualquer desinfetante, tá, gente? Cem ml, vou colocar só cem ml, vou colocar só cem ml, tá? Dá para ver que tem cem ml aqui, porque esse desinfetante é muito forte, ele é tipo um desinfetante concentrado, então, eu vou colocar ele porque eu quero meu sabão bem cheiroso, então, vamos colocar ele agora, depois de dez minutos, depois de dez minutos, vocês viram como é que ele ficou, né, gente? Mas o de vocês, vocês só começam a fazer essa mistura quando o senhor tiver nessa consistência, porque às vezes pode levar mais tempo e pode levar menos tempo, tá? Por isso que eu nunca digo que o sabão está pronto em trinta minutos, em quarenta minutos, eu sempre mostro para vocês a consistência do sabão, tá? E principalmente se eu bater ele no mix, né? Claro que o meu vai ficar mais adiantado do que o de vocês, que pode bater na mão. Pode bater na mão? Pode. Pode bater no mix? Pode. Pode bater na batedeira? Também pode, tá? Eu vou continuar batendo o meu aqui para colocar o último ingrediente, porque senão o vídeo já está muito longo, já está em doze minutos, mas vocês vão ver tudinho, tudo só acelerando. gente, eu bati aqui durante três minutos, minutos, tá? Olha como é que ele está. Já está a ponto de rastinha, estão vendo? Olha, eu coloco assim a massa, já fica a marquinha. Então, agora eu vou colocar meu último ingrediente. Meu último ingrediente, gente, é esse detergente que eu fiz com casca de limão, tá? Aqui no canal. Então, se vocês fez essa receita, ainda tem esse detergente, usa ele. se vocês não tem esse detergente, pode usar qualquer sabão caseiro que você tiver em casa, tá? Ou detergente caseiro que vocês têm em casa. E se vocês não tiver sabão líquido caseiro em casa, pode usar um detergente da sua preferência de supermercado, tá? Meio, meio litro de detergente, uma garrafinha de detergente. Isso aqui, gente, vai por último, tá? Quando o sabão já saponifica, aí vocês colocam esse detergente. O sabão já saponificou, aqui agora eu vou só terminar de misturar esse detergente e já colocar ele na forma. Tá bom, pessoal? Lá do céu, você coloca o detergente por quê? Porque eu gosto, gente, eu gosto de tudo que potencializa nosso sabão, que deixa nosso sabão melhor, né? Deixa nosso sabão mais potente, então, por isso que eu coloco, tá? Mas se vocês não quiserem colocar o detergente, achar que não tem necessidade, não coloca, então, tá? Vocês vão fazer sabão do mesmo jeito, vai limpar também a mesma coisa, só que com o detergente ele fica mais potente ainda, né? Isso que eu quero dizer para vocês. Agora sim, eu vou dar uma batidazinha rapidinho, vai ser um minuto só no mix, só para a gente misturar esse detergente e colocar na forma. E aí pronto, pronto, O ponto de colocar na forma já chegou. É esse aqui, ó. O mix é muito rápido, né, gente? Mas também ele já tava bem pertinho mesmo, como vocês viram, né? Só que o mix acelera o quê? Eu acho que uns 10 minutos. Até dar esse ponto aqui. Se fosse totalmente na mão. Deixa eu botar esse mix pra cá, porque a tomada tá pra esse lado aqui. Olha como é que ficou o meu sabão. Agora é só dar uma mexidinha, só pra tirar essas bolinhas. Que é o ar que entra, né? A do mix. Mas, olha, o ponto é esse aqui, tá, gente? Ponto de rastinho, ó. Bem bonitinho o ponto de rastinho. O céu que é ponto de rastinho, esse ponto aqui, ó. Vocês fazem assim na massa, aí já fica a marquinha do sabão. Vocês fazem desenhinho na massa, ó. E fica. Esse aqui é o ponto de rastinho, que a gente chama. Tá? Aí, esse ponto aqui, ele já tá bom de ir pra forma. Ah, mas eu não quero esse ponto, não. Eu queria ele ficar mais grosso. Pra mim ter certeza que ele saponificou. Pode bater mais, gente. Quando você fizer assim com a colher e separar a massa, é porque é o grau, o último grau. O ponto já tá super saponificado. O ponto não, a massa, né? O sabão. Que eu vou colocar na minha forma. Gente, como eu toda a vida falo, né? Quando eu faço sabão de sal, eu só não garanto de cortar junto com vocês, tá? Porque sabão de sal, ele endurece muito rápido. E depois, não tem cristão que consiga pegar e cortar esse sabão, gente. Porque ele endurece, aí fica seco. Aí a gente vai cortar, aí ele quebra todo. Então, por isso que eu não garanto de cortar junto com vocês, tá? Mais tirar da forma, pesar, fazer o teste da espuma. Vocês nem se preocupem, que eu tô voltando já já pra fazer isso com vocês, tá bom? Então, olha que lindeza que ficou ele. Que massa mais bonita que ficou. Olha o tanto sabão que vocês vão fazer com... Ih, super cheiroso, viu? Olha o tanto sabão que vocês vão fazer com esse óleo. Três litros e meio de óleo. Então, espere só mais um pouquinho, que eu volto já, tá, pessoal? Fica aí que eu volto já. Oi, gente. Voltando aqui com vocês, né? Depois de quatro dias, gente. Na verdade, tem quatro dias que eu fiz esse sabão. No terceiro dia, no segundo dia, eu cortei ele. No primeiro dia, eu não cortei. Cortei ele no segundo dia. Aí, ontem, não tive tempo. Fui resolver umas coisas minhas. E hoje, pela manhã, né? Que já tá até chegando o solzinho até aqui. Eu vou já fazer esse vídeo rapidinho, tá, pessoal? E pra gente levar ele lá pra dentro, pra gente pesar ele. Mas ele tá super duro, gente. Já encomendei mais óleo. Diz um rapaz que podia juntar o óleo que eu ia comprar. Porque o sabão ficou perfeito. Quer dizer, ficou esteticamente perfeito. Vamos ver se ele ficou bom mesmo, né? Vamos tirar ele aqui da forma. Ficou super sequinho, tá, gente? Um outro dia foi que eu cortei ele. Olha. Olha como é que tá a minha forma. Super limpinha. Então, no outro dia, foi que eu cortei ele. Gente, tá filmando, né? Ah, tá. Olha. É porque aqui, gente, tá sol. Então, eu não consigo enxergar vocês nem de óculos. Ó. Que lindeza. Gente, ficou bem cheiroso. Tá o cheiro da soda ainda, lógico, né? Mas, não tem cheiro de jeito nenhum, pessoal. Gente, olha os pedaços. Que beleza de pedaços. Meu Deus do céu. É, e essa forma é muito boa, gente. Ela é boa porque ela não quebra, é bem flexível, né? Parece silicone ela. Mas, ela é assim. Ela começa larga e termina mais estreito. Aí, é onde eu me perco nos cortados de sabão nela. Mas, ficou muito lindo. Olha só. Ficou perfeito. Ficou branquinho, pessoal. Ó. Lindo, né? Bem sequinho. Ó, gente. Bem sequinho ele ficou. Eu amo fazer isso, gente. Eu amo quando ele gruda assim. Pra mim poder tirar com vocês os pedaços. Eu sou muito boba, né? Ó. Eu gosto de puxar, assim, os pedaços. Olha só o tanto que me rendeu. Esse sabão. Aí, eu liguei. Ele ligou pra mim, na verdade. Perguntou se eu tinha gostado. Eu digo, ainda não tive tempo de testar ele. Mas, gostei do resultado. Virou sabão. E não ficou, assim, um cheiro ruim. Tá com cheiro da soda, né? É três semanas de cura, né, gente? Mas, olha o tanto que rendeu. Rendeu muito sabão mesmo, viu, gente? Ó, só. Então, as receitas com óleo, a partir de agora, vai ser tudo com esse óleo de peixe. Porque não é um bicho de sete cabeças, não, tá, gente? Só tem uma cabeça mesmo, que é a cabeça do peixe. Mas, eu acho que nem isso tem aqui, né? Nessa fritura. Porque, geralmente, eu, pelo menos, quando eu fritar peixe, eu tiro a cabeça. Ó, gente. O tantão de sabão. Gostou? Que maravilha de resultado. Olha só que lindeza. Muito sabão. Muito sabão mesmo. Mas, não adianta esse monte de sabão, né? Vamos ver se ele vai ficar bom. Gente, gostei desse resultado, viu? Despeça um pouquinho. Eu gostei desse, dessa foto. Ó, acho que vou deixar essa foto pra capa. Ó o tanto que ficou bonito. Vocês gostaram? Mas, vamos fazer o teste da espuma, né, pessoal? Não adianta ser só bonito, não. Ficou muito bonito mesmo, gente. Como eu disse a vocês, né? Eu não ia colocar... Não. Esquece. Esse é outro sabão, gente. Gente, eu tô fazendo tanto sabão, um atrás de outro, que eu tô até me perdendo. Espero que meu cachorrinho chegue a gente aqui. Meu cachorrinho tá latindo. Olha, gente. Aqui a minha água não tem nada. E nem a minha bucha tem nada. Como vocês estão vendo, né? Ô, Todd. Calma a boca, Todd. Ele nunca fez vergonha a mim, gente. Ultimamente, ele tá tão enjoadinho. É uns gatos velhos que aparecem aqui. Os gatos velhos, gente, que eu digo, é gatos de rua mesmo, né? E é os gatos que ficam velhos mesmo. Ó só o que eles ficam. Gente, não repara ele latindo, não, tá? Eu não posso parar agora. Eu tenho que ir lá abraçar ele. Calma a boca. Ô, Todd, ele vai fazer nada, não. E se o seu gato pular pra dentro do quintal, ele corre pra dentro da casinha dele, gente. Medroso que só ele. Tem medo até do gato. Ó só. Ele tá se confiando que eu tô aqui. Ó, gente. Tanto que ele estuma. Maravilhoso, né? Agora, vamos lá pra dentro pra gente fazer... Pra gente pesar ele. Bora lá? Tchau, tchau. 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 Obrigado.